Uau, essa caverna é bem silenciosa quando não tem ninguém aqui. É quieta até demais. Batwing, você resgatou o nosso amado mascote boneco de neve, Aikji? Não, ainda não. Mas nem os Batwills conseguiram. Tipo, é provável que estejam fazendo algo ridículo agora como cantar ao redor de uma árvore. O que tem de tão especial nesse feriado, afinal? O que é que tem de especial no Natal? Oh, oh, você conseguiu agora. Conseguiu o quê? Agora eu tenho que cantar. Nesse final de ano, preste atenção O que é mesmo importante que toca o coração Ouça essa canção Se der, cante junto e então Sinta a emoção Vamos espalhar amor e paz Talvez ganhar um presente ou mais Mas o presente mais irado é um amigo Ganhe um doce, quem sabe um trem É bem melhor Se tem alguém para brincar Quem está do seu lado É o seu amigo O presente mais irado É um amigo Os outros Batwills estão amando fazer de tudo no primeiro Natal deles Tipo, muito Mas sabe o que eles amam mais ainda, Wing? Você Sério? Sério? E aí E aí Tchau